Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? A tia espera que todos estejam bem. Então, sétimo ano, dando sequência ao nosso conteúdo sobre a região sudeste, na aula de hoje nós vamos falar sobre o clima. E vocês podem acompanhar esse conteúdo entre as páginas 20 e 21, certo? Sétimo ano, lembrem que quando nós falamos de clima, nós precisamos ter conhecimento de alguns fatores que determinam os climas dos lugares. Então, os principais fatores são a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade e as massas de ar. No caso do clima da região sudeste, a influência é principalmente da latitude, da altitude e das massas de ar. Na página 20 da apostila de vocês, vocês podem observar os tipos de clima por meio do mapa que vocês encontram nesta página. Então, é esse mapa aqui. Então, nós temos uma variação de tipos de clima. Então, por exemplo, ao norte de Minas Gerais, vocês podem observar que nós vamos ter um clima quento e seco e já, por exemplo, ao sul do estado de São Paulo, vai ser o frio e úmido. Então, portanto, vai predominar os climas subtropical, o tropical e o tropical de altitude. Então, vejam que a maior parte da região vai predominar o clima tropical, que está representado na cor laranja. E o clima tropical de altitude, que está representado na cor amarela. Então, a principal característica do clima tropical é que ele apresenta duas estações bem definidas. Ou seja, nos meses mais quentes, no verão, a maior ocorrência é de chuvas. Já nos meses mais frios, chove menos. O clima tropical de altitude, ele apresenta temperaturas menos elevadas do que o clima tropical. Então, ele apresenta essas temperaturas menos elevadas por causa da altitude, que é mais elevada nos locais onde ele ocorre. Por isso, ele é chamado de clima tropical de altitude. Ele apresenta as temperaturas menos elevadas do que do clima tropical por conta da altitude. Então, esse é o clima tropical e o tropical de altitude. E observem no mapa que ao sul do estado de São Paulo ocorre o clima subtropical, que é o clima mais predominante na região sul do Brasil. O clima subtropical, ele é caracterizado como frio e as chuvas são bem distribuídas no decorrer do ano. E ao longo do litoral, se vocês observarem, ocorre essa faixa, a faixa litorânea. Então, ao longo do litoral, vai ocorrer o clima tropical, mas com características litorâneas, características marcadas pela influência das massas de ar oceânicas vindas do Oceano Atlântico, que são massas de ar úmidas, porque se formam no oceano, e, consequentemente, nessas áreas vai chover mais. Então, algumas cidades dessa faixa litorânea, na faixa costeira, apresentam índices pluviométricos de 2.500 milímetros anuais. Ok? Então, esses são os climas que ocorrem na região sudeste. O clima subtropical, o clima tropical e o clima tropical de altitude. Outro elemento que é importante destacar, já que nós estamos falando de clima, é o microclima urbano. Então, pessoal, o microclima urbano, ele ocorre em áreas que são densamente urbanizadas, onde se tem variações climáticas em decorrência das atividades humanas. Então, por exemplo, nas cidades densamente urbanizadas, as condições climáticas sofrem influência. Essa influência pode ser percebida, por exemplo, nos fenômenos como ilhas de calor, que nós observamos no capítulo anterior, que é quando há aumento da temperatura na cidade em comparação às áreas vizinhas, áreas que possuem mais cobertura vegetal, que possuem árvores, áreas arborizadas. Também outro fator que influencia o microclima das cidades é o fenômeno conhecido como inversão térmica. Então, a inversão térmica, só para ter uma noção, é um fenômeno natural e esse fenômeno ocorre nos meses mais frios, que faz com que uma camada, uma camada de ar quente, se sobreponha à camada de ar frio superficial e, como resultado, o ar poluído não se eleva. Então, não ocorre também a dispersão dele na atmosfera. Aí, acaba aumentando a concentração de poluição do ar. Então, esses fatores que acabam influenciando o microclima urbano, no microclima nas cidades, que é as ilhas de calor e também a inversão térmica. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E, como atividade, eu gostaria que vocês fossem no caderno das atividades de vocês e respondessem as questões 1, 2 e 3 da página 13, lá no caderno das atividades de vocês. Então, essas três questões, elas estão relacionadas à nossa última aula, tá? E também é a nossa última aula, que nós falamos, no geral, sobre a região sudeste, tá? Respondo essas três questões, tirem uma foto e enviem no grupo para verificação e também para eu poder colocar a presença de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, que eu estou disponível, tá? Tenha um bom dia, um forte abraço, um bom final de semana e até a próxima aula!